Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Guys, essa semana aqui, trazendo aqui o Capitão Não gosto muito, não joguei muito Mas ainda continua sendo um personagem muito bom Se gostou, like, comenta, compartilha Se inscreve no canal, valeu! Vem comigo! Senta o dedo Vagabundo, vai chorar Vamos cair pra dentro Esse dardo vai doer Pra ter essa caveira é preciso ter caráter Pra entrar aqui vai ter que aguentar a pressão Caveira vai te pegar No, there ain't no stopping us Fly without holding pass Couldn't catch me, I'll be moving fast Call me a shooting star Yeah, I know who you are Flying up and above Wish on a star Time to show and lose in charge Call me a shooting star Largo até rica aí atrás Em baixo, em baixo, cabelo até junto A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.